Oi minhas lindonas, olhem só a esmaltação de hoje. Comecei passando a base de tratamento da Milaro, venho agora com o Lua Perolado da Impala. Essa esmaltação será de fitilho, tá? Passamos agora o Top Pop da Impala também e já fazendo a palitação. Esse palito aqui, ele é da Mundial, tá? E não dói, não machuca, não é força e sim jeito, tá? A gente tem que ir bem devagarzinho porque pode machucar e tal, então não tá doendo a cutícula dela, tá bom? E olhem só que contorno lindo, meninas! Eu amo essa parte quando eu passo esmalte e eu vejo o contorno das unhas. E vocês, qual parte vocês mais gostam? E me falem da onde vocês estão vendo esse vídeo, tá bom? Bom, eu sou daqui de Jacutinga, Minas Gerais e vocês, da onde vocês vê esse vídeo. Passamos a terceira e última camada. Lembrando que meu curso online está com preço super acessível. E se vocês querem aprender todas as técnicas que eu ensino aqui pra vocês, corre lá. Vou deixar o link na descrição pra vocês estarem entrando e se inscrevendo. O preço está ótimo, tá? Dou o certificado e o acesso é vitalício. Olhem só que lindo esse branquinho. Agora a gente vem fazendo a francesinha com pétala branca da Colorama. Eu cortei um pouquinho ali o pincel pra ficar mais fácil e evitar tanto desperdício. Eu estava desperdiçando muito branquinho. E olhem só o fitilho. Eu cortei mais ou menos do tamanho, coloquei uma ponta colada e a outra eu puxei com a pincinha e vim dando leves batidinhas, ó. Cola de um lado e puxa do outro lado com a pincinha. É importante vocês já limparem a unha. Assim fica facinho porque o esmalte já vai estar praticamente quase seco, tá? Aí é o ponto exato de colocar o fitilho. E olhem só como ele gruda fácil. Vamos apertando as pontinhas onde a gente cortou o excesso. Agora com a cola da Tecbond, volume 3 de artesanato, a gente vem passando somente nas pontinhas. Por quê? Se a gente passar a outra cola, que é 793, ela vai manchar o fitilho. Essa daqui ela não mancha e ela é mais grossinha, tá bom? Então a gente passa só nas pontinhas. E ela seca super rápido. Vem agora com o extra brilho da Colorama pra fixar ainda mais o fitilho. E faça a palitação dele também. Ele é ótimo, ele ajuda a secar super rápido a esmaltação, tá? E olha só que lindo que ficou. E ainda a gente vai colocar uma joinha. Fiquem aí até o final pra vocês verem. E fazendo a palitação. Agora aqui, essa joinha eu colei com a cola 793, tá? Então usei duas colas aí. Essas joinhas vocês encontram na Mix da Jo. E tanto o fitilho quanto as pedrarias e o lápis de cera, que é esse que eu pego a joinha, vocês encontram lá também. Tem muita variedade. Esse potinho pra guardar joinha, ele é espetacular, meninas. Cabe tudo, fica fácil pra gente aplicar as joinhas. Vem de tudo lá. E olha que lindo. Agora passo o extra brilho também. E olha o resultado que ficou. Eu amei. E aí, vocês gostaram? Me contam o que vocês acharam dessa esmaltação que eu fiz pra vocês hoje. E não esqueçam de me seguir, comentar, compartilhar e se inscrever no meu canal do YouTube, tá bom? Espero vocês lá. Olhem só nossa fotinha. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.